Salve, salve, galerinha! Salve, salve, molecada! Canal Cláudio Gamer Oficial na área e, é claro, trazendo as novidades do mundo do Eurotruck. Estamos trazendo o lançamento aí, né? Saiu esses dias o novo mapa Elite da Rodagem. Show de bola! Vamos estar criando perfil juntos, aquele tutorialzinho básico do Tio Cláudio para ensinar você e ajudar você a poder estar instalando o seu mapa e a gente vai conversando durante o vídeo. Muito obrigado pela presença. Não é inscrito? Inscreva-se para que você não perca essas novidades, para que você não perca as atualizações, para que você não perca os mods, para você poder estar deixando o seu jogo cada vez melhor e mais simulado e mais divertido. Bom, galerinha, eu estou aqui para criar o perfil junto com vocês. Estou com vários mods que eu já vou estar ativando, tá? Mas eu recomendo sempre vocês ativar primeiro o mapa, fazer a primeira viagem e depois ativar os mods favoritos. Mas como eu já tenho, ou desta parte, eu já tenho a mãe aí há nove anos que nós jogamos Eurotrucks, Eurotruck, então às vezes tem uma facilidade de identificar o que está me dando problema ou não. Mas fica aí ao seu gosto e critério se ativar tudo ou não. Mas beleza, vamos aqui. Bom, pessoal, o mapa tem parte 1 e parte 2. Vamos ativar primeiro parte 1, segundo parte 2, tá? Aí tem esse complemento, tá, pessoal? É o complemento das DLCs. Se você não tem os complementos das DLCs, você pode estar utilizando... Ô tio Cláudio, eu não entendi. Então o pessoal é assim, para quem é novo no mundo do Eurotruck. O Eurotruck tem o mapa base, quando você compra o mapa, vem o mapa base e tem as DLCs, que são complementos que aumentam o seu mapa. Aí você vai ter DLC da Ibéria, vai ter os Bálticos, vai ter o Mar Negro, aí você vai ter Itália, França e assim por diante. Então, se você não tiver... Se você tiver todas as DLCs, não é necessário o complemento. Beleza? Bom, agora aqui eu já vou ativar mods que eu gosto de estar utilizando. Todos esses mods que eu estou ativando aqui vai estar no descritivo para você poder utilizar no seu jogo, tá? Vou deixar para você aí, se você quiser estar utilizando esses mods, tá, pessoal? Então, pessoal, você pode estar utilizando esses mods aí que eu estou ativando aqui, porque são mods que eu gosto de estar usando, tá bom? Então já vou deixar esses mods ativados, porque depois eu posso estar utilizando eles aí tranquilamente. Esses mods eu sei que não vai me dar problema. Claro que se der problema, vou ter que vir aqui e procurar, identificar, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ativar o mod de som aqui dos brutos e já era. Bom, pessoal, então vamos lá, recapitulando para você não se perder, tá? Parte 1, parte 2. Se tiver o complemento acima, beleza? Vamos confirmar aqui. Tranquilo? Todos esses mods que vocês viram aí tem vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Alguns eu vou deixar já nesse descritivo, outros vocês entrem na nossa playlist, tá? Eu deixo no descritivo também. A foto aqui do Motora qualificado, claro que vai ser o tio Cláudio Motorola, né? Tio Cláudio aqui, Motora. Cadê nós aqui? Esse é o mod de amigos, né, gente? Tio Cláudio. Um caminhãozão brabo aí para a gente dirigir. Ah, é o brabo, é o Ivecão. E o nosso logo. Aí é claro aqui, né? A nota da empresa. E aqui é o importante, né? Módulo de mapas. Nunca podemos esquecer de mudar para o MDB. Pronto, criamos o nosso perfil. Eu vou pôr meu volante aqui, pessoal, mas eu vou pôr automático simples para que a gente não precise ficar configurando agora, tá? Já vou pular aqui para ser rápido, rápido, rápido. A gente não vai fazer a viagem, tá, pessoal? A gente dá uma câmera zero ali, dá uma passeada por cima aí. Esse mapa aqui, pessoal, ele vai ter cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, tá bom? Dá para jogar de ônibus? Sim, dá para jogar de ônibus. Basta pôr o ônibus. Eu não testei esse, né? Mas acredito eu que basta pôr o ônibus e só alegria. Até eu estava assistindo, não assisti ao vivo, assisti depois a live lá do criador lá comentando sobre o mapa e sobre as rotas de passageiros. Passageiros, então acredito eu que basta por um ônibus e já era. Vamos selecionar a nossa cidade, né? Campo Grande. Depois a gente vai estar mostrando lá no mapa. Mato Grosso, ó. Chique do bacana. No Paraná. Vamos escolher, pessoal. Vamos escolher Mato Grosso. Ondonópolis. É longe, né? A gente vai pegar a viagem longe, né? Vou firmar. Não. Sensacional. Mais um mapa, né, pessoal? Para nós podemos estar jogando para a nossa coleção de mapas. E veio bastante cidades dessa primeira versão já. Vou ser sincero que eu fiquei sabendo do projeto aí. Eu fiquei só aguardando. Não comentei nada. Porque a gente também está muito tempo aí. Está meio voltando agora com as lives. Porque nós estávamos na correria aí. Do serviço não estava tendo tempo. Tanto que sábado, nesse sábado próximo ou domingo, não sei. Dependendo do dia que sair esse vídeo, vai estar tendo live aí no canal, né? Vamos lá. Vamos lá. Se eu não estou enganado, já está até agendado lá no YouTube. Eu não estou lembrando. É que eu não sei se esse vídeo vai sair pós-live. Às vezes você está assistindo. Ou vai estar saindo antes da live. Acredito que vai ser antes da live, tá? Vamos lá. Estamos aqui nos carregamentos finais. Show de bola, gente. Quando saem novos... Novos mapas, novos mods, eu fico bem empolgado. Porque é mais diversão para o nosso Eurotruck, né? É muito legal. Muito bacana. E só... Pronto! Opa! Já está até engatou uma ré aqui, menino. Modizão aqui de... Show de bola, hein? Deixa eu desligar esse caminhão aqui. Essa é a primeira viagenzinha, né? Deixa eu fazer ela aqui, galera. Ó, o caminhão está... Ele está freando e acelerando. Eita, volante, velho. Isso aqui eu tenho que consertar isso aqui. Isso aqui é... É... É fácil de consertar. Deixa eu aproveitar e consertar isso aqui, senão ele... Ele vai ficar nessa... Assim, enrosca, enrosca. Ai, caramba! Ó, está vendo? Ó, está vendo? Estou acelerando. Ele está... Está freando, né? Ele está ali lá, invertido. Pronto! Agora está certinho. Então, vamos lá. Vamos fazer essa primeira entrega. Vamos lá. Aí, a gente já... A gente já mostra o mapa para vocês. Sensacional, galera. Olha o mapa aí novo. Mapa Elite da Rodagem, galera. Sensacional. Estou com os mods de ônibus, né? É, os mods de... É... Carros brasileiros. Aqui, mod BR ativado. As motos ativadas. Tudo... Esteirado aqui, hein? Com esse aqui, ó. Chique do bacanizado, galerinha, ó. Top demais! Olha só que legal, 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 legal. Pra caramba, hein? Legal demais, legal demais, hein? Vamos fazer essa... É aqui, tio? É aqui? Eu já estou meio... Mais perdido que palo em tiroteio. Vou entregar aqui para ser rapidinho, pessoal. Nossa primeira viagenzinha já está... Está chique do bacana, hein? Muito top, hein? Top. Pronto. Só para a gente já matar a viagem, depois a gente vai trazer live aqui para vocês, é claro, né? Tum, tum, tum. Continuar. Chique do bacana, né, gente? Hoje a gente vai trazer uma gameplay também. Vamos lá, vou mostrar o mapa agora para vocês. Concluindo aqui. Oi. Sensacional. Essa garagem aqui. Beleza. Olha o mapa. Então, aqui, pessoal. Olha quanta cidade tem, ó. Ó. Bastante cidade, galera. Olha isso, ó. Para o mapa... Olha. Olha. Bastante mesmo, olha. Então, o mapa está bem legal aí, ó. É separado da Europa. Legal também. Pelo que eu dirigi ali, é... Acredito que esteja em escala SCS. Show de bola, galera. Curtiu? Gostou? Deixa seu like. Comenta aí, tio Claudio na área, trazendo para vocês. É mais uma... Mais um mod bem bacana. Já vou aproveitar para ver até outra viagem aqui. Porque depois a gente vai estar aí... Trazendo uma live bem legal aqui. Pegar algum trecho bem bacana, ó. Barros de Rondonopes para Pedra... Para Pedra Preta. Sensacional. A gente vai aí, claro, criando o nosso perfil aí. Ganhando rodagem para poder estar aí... É... É... Trazendo uma live bem bacana. Provavelmente domingo. Ó. Deixa eu carregar aqui, ó. Show de bola, galerinha. Sensacional. Bom, galera. Mapa funcionando. Um tutorialzinho básico para vocês. Entramos no mapa. Fizemos uma viagenzinha. Curta, pequenininha. Só para iniciar o perfil. Vamos trazer uma live para a gente conhecer melhor esse mapa. Depois nós vamos estar trazendo ônibus. Também para estar conhecendo as rodoviárias. Pontos de paradas. Onde for... É... Que tiver que pegar os passageiros e entregar. Aí, ó. Ó. Chique do bacana, né, galera? Chique do... Bacana. Então, desde já já vou agradecendo demais a sua presença. Além do mapa, né? A... O download lá no canal. Da galerinha lá do... Do... Do mapa, tá? E os mods que eu estou utilizando aqui. Os mods BRs aqui. Que eu estou utilizando. Vai estar também para vocês no descritivo. E na nossa playlist de mods aí do Eurotruck. Fiquem com Deus, galera. Até o nosso próximo vídeo. Ou live. Um forte abraço. E útil. Cláudio, foi!